E aí galera, beleza? Tô gravando aqui um videozinho pra falar sobre um jogo que me prendeu bastante, me surpreendeu E quem gosta de Days Gone, vai gostar desse jogo Antes desse jogo, eu cheguei a jogar Mad Max, The Last of Us, Rise of the Tomb Raider E Ghost Rican Wildlands, que me prendeu mais Eu não quero falar que os outros jogos são ruins, The Last of Us por exemplo Eu não gostei, gostei muito da história, a história é top Mas eu não gostei da jogabilidade Eu não sei se é porque não dá pra configurar a velocidade de rotação da câmera Mas foi um incômodo jogar Mad Max, um jogo muito bom, começa frenético, estilo Mad Max mesmo Mas parece que depois o jogo foi terminado às pressas Uma coisa que indica isso é que durante o jogo do Mad Max Você tem que tomar acampamentos igual ao Days Gone E cada acampamento tem um chefão E esses chefões eram idênticos Era o mesmo personagem, porém com cores diferentes Falando sobre Rise of Tomb Raider Eu não joguei muito, então eu não tenho muito o que falar O pouco que eu joguei, não me motivou a jogar Eu acho que é por não ser mundo aberto Tinha gráficos bonitos Hoje em dia quase todos os jogos tem gráficos muito bonitos A dublagem é muito boa Inclusive o filme que foi lançado do Tomb Raider A atriz é muito parecida com o personagem que tem no jogo Não sei se usaram o mesmo modelo Não sei dizer agora Mas eu não senti vontade de jogar Eu tive a mesma sensação que The Last of Us Bem, pra falar de Ghost Recon Wilderness A gente começa falando da premissa Ele se passa numa Bolívia fictícia Onde um cartel mexicano tomou conta do país E nós somos parte de uma equipe de Ghosts O nome do personagem principal é Nômade E você tem mais três parceiros E você tem que ir desmantelando o cartel Enfrentando cada chefe aí De cada área, de cada setor, né? Começando com as diferenças O Ghost Recon tem muitas opções Desde arma até a aparência do personagem Você consegue configurar roupas, boné, óculos, tênis, mochila Quase tudo que você imaginar Tem uma certa limitação Mas é algo que existe Coisa que não tem o Days Gone e faz falta O Ghost Recon é cooperativo, né? Como comentei, são três personagens E você pode usar a IA do jogo Ou você pode ter seus amigos Aí se você é fascinante da PSN Plus Pra fazer as missões Outra diferença é que você pode usar vários veículos Enquanto o Days Gone você só consegue usar moto No Ghost Recon você consegue usar Helicópteros, aviões, tanques, motos, carros, picape, sedã, furgonzinho Só não consegue usar os cavalos, burros, sei lá Por outro lado, o que eu senti falta em Ghost Recon Que tem em Days Gone É aquela roladinha quando você quer se esquivar, né? E também a pancada, né? O Deacon dá uma pancada aí Com machado, com taco, algo do tipo, né? Enquanto o Ghost Recon Ele tem um golpe que é pressionando R3 Mas é mais sutil, né? Esse golpe varia de a cor da luva que você tem Mas não é igual com o Deacon em Days Gone É... agora os pontos incomuns Que podem acabar fazendo você gostar de Ghost Recon O primeiro é que é o mundo aberto Então tendo um mundo aberto Você se sente mais vontade em atacar do seu jeito Você criar sua estratégia Bolar o método que você quer atacar Stealth Quem curte Stealth vai gostar muito de Ghost Recon Ele é prato cheio pra quem curte aí Ficar escondido aí E tem missões que você tem que fazer no Stealth Então você acaba aprendendo aí Como funciona a mecânica do Stealth aí Durante a jogatina Um ponto muito importante que eu encontro Primordial em todos os jogos É a imersão Eu acho que, indiferente da qualidade de gráficos Opções ou coisas do tipo O jogo tem que ser imersivo E eu acho que Ghost Recon é muito imersivo Ele se permite ser imersivo No momento que você age da maneira que você quer Dentro do mapa aí Do mundo aberto Outra coisa em comum É uma variedade de armas Que existem em ambos os jogos Apesar de Ghost Recon ganhar Wildlands Infinitamente tem muito mais armas Que Desgone Mas Sem Desgone Tem bastante opções E tem algumas divertidas aí Assim como O Ghost Recon Nessa campanha feita Em Ghost Recon Wildlands Eu tive 3 surpresas A primeira surpresa foi numa missão Chamada Oracle Onde tem a participação de um ator Chamado John Berthal John Berthal John Berthal John Berthal John Berthal E é o Shane The Walking Dead E é o ator Que também interpreta O Justiceiro Na série do Netflix Eu não vou falar os detalhes da missão Mas foi uma surpresa agradável Ver ele aí No jogo A segunda surpresa que eu tive Foi uma camuflagem que a gente ganha Fazendo uma missão E é uma camuflagem que remete ao Predador Eu sou fã do Predador Eu sei que não são do mesmo universo Mas eu sou fã E quando eu ganhei essa camuflagem aí Eu pirei Achei muito legal E eu acabei descobrindo a terceira surpresa Que existe uma missão Para enfrentar o Predador Porém Essa surpresa Virou decepção Pois eu descobri Que essa missão Para enfrentar o Predador Tinha sido removida Em dezembro de 2020 Por questões de licença Então Enfrentar o Predador Só olhando no Youtube mesmo O mapa dele É muito bonito Tem uma variedade de climas Igual a Bolívia Realmente a Bolívia Tem floresta amazônica Tem partes da cordilheira Altiplano Tem salários também Então É bem refletida Essa diversidade Geográfica Da Bolívia Uma coisa bem legal Do jogo A gente tem opções De construir drones E existem quatro tipos de drones Um primeiro drone Que é de ruído Um drone explosivo Um drone de P.M.E. Que destrói equipamentos eletrônicos E um drone médico Que cura Seus amigos Porque eles podem ser feridos E o que acontece Quando você É ferido Ou um dos seus parceiros É ferido Você pode ressuscitá-lo E esse drone médico Só tem uma mágica Que cura eles A parte do drone É muito legal Ele ajuda bastante Para gerar as táticas Ajuda muito Na estratégia Que você queira Realizar E os caminhos Que você pode Fazer aí Tanto para invadir Quanto para fugir Assim como em Desgoni Conforme você Aumenta a dificuldade Do jogo Diminui as assistências Que o jogo proporciona Sobre a história Desgoni Eu considero que É uma história melhor Que Ghost Recon Wildlands Porém a história De Ghost Recon Wildlands Não é ruim É tipo um filme De mercenários Algo do tipo É legal Mas a história Do Desgoni Eu acho mais intrigante Ghost Recon Wildlands Tem dois finais Você vai salvar A primeira vez Vai ver o final E caso você Já tenha concluído 100% Da desarticulação Do cartel Basta reiniciar A missão final Que você vai ver Um final alternativo Ghost Recon Wildlands Apesar de ter sido Lançado em 2017 Ainda vale muito a pena É diversão garantida Na minha opinião Tem muita imersividade E acho que Quem gostou De Desgoni Com certeza Vai gostar De Ghost Recon E é uma opção Barata O vídeo fica por aqui Agradeço Quem assistiu até o final Qualquer coisa Mande comentários Um abraço Muito obrigado Viu